A imunização segue num ritmo muito lento. No momento, só temos as vacinas de Oxford-Fioclus e Coronavac-Butantan. Até que as outras contratadas cheguem, temos pelo menos dois a três meses pela frente. A solução urgente é prevenir o contágio, evitar as aglomerações, reduzindo a circulação de pessoas. Uma medida que implica consequências para a economia e um custo político para as autoridades responsáveis. Isso afeta a economia, que isso gera desemprego, desestabilização social. Mas nós estamos em uma guerra contra um inimigo oculto. E por enquanto, a única arma que se tem é exatamente essa. Distanciamento é uma medida de proteção voluntária que busca evitar o contato físico com outras pessoas. O isolamento é aplicado a quem teve contato com alguém infectado ou com sintomas. A quarentena é obrigatória e visa restringir a circulação de pessoas em determinados ambientes. Já o lockdown determina a paralisação total do deslocamento de pessoas, exceto para a compra de alimentos, remédios ou quem trabalha em serviços essenciais. O coronavírus pega uma carona mortal no corpo humano. Fora dele, sobrevive por algum tempo, mas não se reproduz. Até que 70% das pessoas sejam vacinadas, o jeito é ficarmos distantes uns dos outros. Mas de que maneira? Março de 2020, início da primeira onda. O governo do Distrito Federal decretou uma quarentena. Somente as atividades essenciais permaneceram em funcionamento. Poucas pessoas foram às ruas, mas nenhuma ação repressiva foi executada. Em 5 de maio, São Luís foi a primeira capital a pôr em prática a experiência mais próxima de um lockdown. Reduziu drasticamente a circulação de pessoas, bloqueando vias estratégicas. Quem saía às ruas precisava justificar a necessidade do deslocamento. Ainda que nos bairros mais pobres a adesão tenha sido menor, o sucesso da operação foi traduzido na queda do número de casos e internações. Hoje, quase um ano depois, no auge da segunda onda, seria possível executar o lockdown? Como seria feito? Em nível nacional? Nós temos que adotar uma série de medidas de isolamento social, inclusive em termos nacionais. Isso não significa necessariamente um lockdown nacional. Mas, em várias regiões onde já tem havido um colapso do sistema de saúde, medidas heróicas como essa precisam ser tomadas. E outras que podem, como seja o controle em portos, aeroportos, o controle nas estradas, isso tudo precisa ser feito para impedir que nós venhamos a vivenciar uma tragédia sem igual na nossa história. Que mais vacinas venha para o Brasil e que se vacine o braço do povo brasileiro. Esse é o caminho. Mais vacinas e menos lockdown.